Ei tio malaca, é favelão que fala né? Prepare o seu coração que o bagulho vai endoidar Aqui é Salmo Hora Esse é o canal Só Bailão E aí, termino comigo achando que eu ia passar mal Termino comigo achando que eu ia passar mal Furo trocar minha aliança por lançar no carnaval Pra minha, pra minha, treze, tchau nas putas do bga é pau Praia, treze, tchau nas putas dele vai é pau Furo trocar minha aliança por lançar no carnaval Ei tio malaca, é favelão que fala né? O tio maloca é bravo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.